Salve, salve, galera! Xandô na área trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, galera, espero que vocês gostem, né? Então, eu vou falar aqui dos meus upgrades, né? Que eu consegui fazer no ano de 2022. O que eu consegui conquistar aí, né? Uma difícil batalha durante o ano aí. A procura dos raros e tudo mais. Já vai deixando aquele like aí. Quem for novo, se inscreva. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Muita madeirada online aí, galera. E bora pro vídeo. É isso aí, galera. 2022. O que eu consegui em 2022? Falando aqui, vamos falar de uns periférico bom. Cara, periférico bom é um teclado, galera. Teclado da Red Dragon Surara Pro. Pensa num teclado bom. Switch Red. Não faz tanto barulho. É muito bom, cara. Tempo de resposta excelente. Tá comigo aí, ó. Vai durar, ó, galera. Vai durar. Vai durar bastante aí. Só tá um pouquinho sujo, né? Mas... Muito bom. Pesado. Imagina um teclado pesado aí, né? Mas... Meus jogos aqui, ó. Repara não. Meus jogos não, hein? Tô tentando ganhar na merda. Mas tá aí, ó. Tecladinho. Muito bom. Recomendo bastante aí. Tem vídeo no canal. Vou deixar passando o card aqui. Caso vocês não tenham assistido o vídeo do teclado. Tem um videozinho detalhado sobre ele. Né? Vambora pro próximo item. O item são minhas memórias, galera. Isso aí, ó. São quatro pentes de memória. Memória Corsair RGB Pro. Na frequência de 3 mil. Né? Quase gastei. Quase foi... Foi mil reais, galera. Mil reais de memória. Naquela época era complicado. As memórias estavam bem caras. É... Bem complicado. Mas... Depois foi começando a baixar. Demorou um pouquinho baixar, né? Eu comprei essas memórias bem no comecinho. E no comecinho as coisas estavam muito caras, galera. Muito caras. No começo do ano de 2022 ainda estava bastante caras. Mas foi uma conquista boa. Tá aí até hoje no meu PC, aí, ó. As quatro memórias aí, ó. Tá bonita pra caraca. Tudo funcionando. Nunca deu tela azul, né? Em relação à memória. Nunca deu nenhum problema. Mas tá aí comigo até hoje. Segundo item. Aí. O kit de fã da Redragon também. Tá funcionando até hoje aí, ó. No meu gabinete. Né? É um... É um... Dual Ring, né? São dois anéis na frente e atrás. Tem uma boa iluminação. Os efeitos. São bravos. É... Muito bom. Só que eu tenho dois kits diferentes, né? Tem um modelo que é esse aqui. É... 011. E tem um, acho que o 08. Mas aí, ó. Todos eles funcionando até hoje. Tem uma boa ventilação. Então... Muito bom, cara. Esse aqui eu paguei. Eu não lembro quanto eu paguei, né? Mas... Cara... Valeu a pena demais. Eu quase não uso, assim, a iluminação. Só de vez em quando. De noite eu desdigo. Porque... Fica me atrapalhando a iluminação. Mas tá aí, ó. Funcionando até hoje aí. Nunca deu nenhum problema. Nada de iluminação fraca. Nenhuma LED. Os efeitos. Todos funcionam. Segundo item. Não podia faltar, né? Uma fonte... Full modular. É a primeira vez que eu comprei uma fonte full modular, cara. Fontezinha de 850 watts. Né? 80 Plus Gold. 10 anos de garantia. E modelinho da XPG. Vai aí comigo aí. Tô usando o meu PC. Né? Dá até botar umas placas de vídeo mais potente. Até uma 3080. O que ela suporta aí de... Tranquilo, galera. Pensa numa fonte boa. Acabamento prêmio. Muito bom. É... Cara... Tudo... Os cabos excelentes. Não é à toa que eu gastei 900 reais, galera. As fontes daquela época também estavam caros. Mas foi uma oportunidade, né? Eu quase... Praticamente eu não gastei dinheiro. Eu gastei o quê? Eu inteirei... Só tive que inteirar 200 reais. Né? Que algumas coisas eu peguei no Ferro Velho. Aí troquei. Consegui uma placa de uma IB 550. Aí vendi pro amigo e inteirei 200 reais. E é assim, ó. Fontezinha, galera. Vale a pena. E eu cheguei também a ver alguns testes também. Ela tinha passado no teste lá do Teclab. Eu pesquisei tudo, galera. Tudo mesmo. É uma fontezinha muito boa aí. Recomendo. Tá? Recomendo bastante aí. Recomendo também o canal Teclab. Que é bom que vocês ficam por dentro. As fontes que passam ou não lá no teste que eles fazem. Mas aí. Esse aí foi uma das aquisições mais caras que eu cheguei a comprar no ano de 2022. Bora pro próximo. Galera, agora o último item, né? Eu esse ano não peguei tanta coisa. Como vocês estão vendo aí. O último item não podia faltar, né, cara? A bela aí. A mais top de todas. A placa de vídeo que eu já gastei mais. Quase 3 mil reais aí. Uma 3070 Ti. Modelinho da Galaxy. Falar pra vocês o vídeozinho dela aí, ó. Cara, muito top, galera. Pensa numa placa de vídeo boa. Eu ainda nem tive... É... A oportunidade de... Ter o máximo de desempenho dela, né, cara? Testar ela no máximo aí. O máximo de desempenho. Tá aí até hoje na minha máquina aí, ó. Funcionando de boa. Pensa numa placa de vídeo top, galera. Ó, modelo em TI. Com gíria da R6X. Claro que ainda é pra jogar jogos em 4K. É... Só 2K. Só que, infelizmente, meu monitor... É... Full HD é 144 Hz aí, irmão. Caraca, o placão, galera. Que placa. E é isso aí, galera. Esses foram os itens aí, né? De 2022. É... Eu espero que nesse ano agora, de 2023, eu... Tento melhorar bastante coisa aí no meu PC, né? Inclusive... Inclusive, galera... Placa-mãe e processador. Eu tenho que fazer a substituição disso, galera. Infelizmente. Tenho que fazer o upgrade. Tenho que sair do i7 de oitava geração. Ou tentar pegar um Ryze ou um code i7 aí. É... Por quê? Porque, além de eu... Eu tô sendo limitado. Por quê? As minhas memórias são 3.000. Né? Mas eu fico limitado em 2.666. Não consigo fazer o Air Clock. Mas é complicado, galera. É complicado. Eu acho que eu fiquei muito tempo na geração, né? É... Também, questão financeira. Não deu pra fazer aquele upgrade. Como a gente desejaria. Até mesmo pra cadeira. Minha cadeira já tá toda surrada, já. O braço tá colado, né? Que eu não posso nem mexer muito, senão ele sai. Esse aninho de 2022 que acabou passando. Foi... Foi... Foi suado, galera. Mas... Questão de placa de vídeo. Eu consegui pegar uma placa de vídeo que eu queria. Consegui pegar algumas coisas. Tanto periférico. Vai faltar ainda. Eu tenho que trocar microfone. Eu tenho que comprar um microfone novo. Eu tenho que comprar uma cadeira nova. É... Várias outras coisas, galera. Principalmente placa-mãe e processador, né? Que eu quero fazer upgrade. E... Pode ter certeza. Quando eu for fazer, vocês vão estar sabendo. Eu vou gravar no futuro upgrade. Tudo que eu comprar novo. Eu vou lançar aqui nos vídeos. Beleza? E é isso, galera. Essas aí foram as minhas aquisições do ano de 2022. E aquisições que eu espero conseguir ao longo desse ano de 2023. Né? Não vai ser fácil. Talvez seja mais difícil. É... Mas... Estamos na luta, galera. É assim. Não pode desistir, não. A gente corre atrás até pelo menos conseguir. Pelo menos alguma coisa eu vou conseguir. Eu preciso. Né? Pelo menos alguma coisa eu vou conseguir. Vamos lá. É mais fácil. É um kit placa mais novo. Aí eu vendo o meu velho. Intero um pouquinho. Aí compro uma nova. Mas é isso. Galera, esse é o vídeo aí, né? Aquisições aí de 2022. Né? Que eu consegui. E futuros upgrades aí pra 2023. O Giovanni deve lançar o dele. Mas eu acho que ele conseguiu bem mais coisas do que eu aí, galera. Bem mais coisas. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Um forte abraço. E é isso aí. Tamo junto. E não esqueça de dar aquela madurada no like. Um forte abraço. Fui.